Boa tarde, vou convidar aqui o coronel Rodrigo Ibiabina, comandante do 25º Guadalhão. O objetivo de estar aqui é uma coletiva para toda a imprensa de Fado Fri, onde vai ser divulgado todo o material que aqui está sendo falado, que vai estar sendo explicado e demonstrado, com índices, números, enfim. Agradeço aqui a presença da Maria de Socorro, que faz parte da diretoria do CCS, presidente da Associação do Bairro do Ibará. Agradeço aqui a presença do Luiz Carlos Cacalo, que também faz parte da diretoria do CCS e é da Vila do Ar, presidente da Vila do Ar. E agradecer a todos aqui os representantes que estão, da imprensa de presidente, que depois serão citados nas mídias sociais. Então, eu, Patrícia Cardinou, como presidente do CCS, Conselho Comunitário de Segurança de Cabo Frio e do nosso 2º Distrito de Camoios, a gente inicia nesse momento falando exatamente sobre o que vem acontecendo em Cabo Frio, o que vem acontecendo em Camoios, mas para ser explicado da forma com que a polícia militar tem para poder explicar para vocês. Porque, às vezes, os fatos não são explicados da forma correta ou não são levados da forma reais, às vezes, da situação. Então, muita coisa está sendo investigada, muita coisa está sendo verificada, tem muito a ser feito, tem muito que o governo estadual nos ajudar, tem muita coisa para vir, tem muitas viaturas que nós já conseguimos também, com o apoio também da continuidade que o coronel Ibeabina vem dando à frente do comando, porque, desde que ele assumiu o comando, a gente, como CCS, a gente tem que deixar aqui claro para vocês que a forma de comandar dele e a valorização dele na tropa, ele tem dado um respaldo muito grande e tem dado também, junto dessa vinda de viaturas, a gente tem visto muitas viaturas circulando, muitas viaturas fazendo patrulhamento diferenciado e rondas diferenciadas. Só que, sim, a gente ainda precisa de mais viatura. E, sim, nós precisamos muito de efetivo. Mas isso não é de hoje, isso não é de ontem, isso é sempre. A polícia militar, ela vem de uma longa história sucateada, ela vem de um longo tempo com muitos sucateamentos de viaturas de estrutura e todos nós sabemos disso e pedimos ao governo do Estado que realmente dêem o respeito, dêem a dignidade, dêem realmente a estrutura cabida e necessária para que a polícia militar, não só a polícia militar, mas a polícia militar, a polícia civil, ela tem uma estrutura de excelência para poder atuar, porque, realmente, se faz necessário, porque a criminalidade, ela aumenta a cada dia, porque o desemprego aumenta, os problemas de saúde, educação em várias cidades no Brasil, ele também aumenta e, quando aumenta tudo isso, aumenta vários outros problemas. Então, aumenta o estresse, aumenta a dependência química, aumenta a depressão e aumenta a dependência química. Então, acho que deve ser feito pelo governo do Estado, é um trabalho muito intenso para tratar os usuários de drogas. Nós precisamos tratar as pessoas que são usuários de drogas, porque, quanto mais cresce essa dependência de drogas, cresce a criminalidade. Porque, muitas vezes, uma pessoa acha que pegar, dar um beckzinho de uma maconha por aí, não faz uma diferença. Faz. Porque, às vezes, aquele beckzinho que ele está dando é exatamente uma vida que acabou de ser aceitada em algum lugar, em algum bairro, em alguma rua, para poder roubar um celular e ter ali um dinheiro para comprar uma droga. Então, para resumidamente, porque hoje é quem vem para falar, e foi um convite nosso, foi um convite meu como presidente e da nossa diretoria, ao coronel Ibiakina também, nessa proximidade com a imprensa, porque a imprensa faz a diferença. A imprensa, ela é quem divulga, ela é quem leva a notícia para a rua, e nós precisamos ter sempre a imprensa junto com a gente. Porque esse diferencial é que faz a notícia chegar verdadeira, limpa e na integridade dela e dos fatos, como realmente aconteceu. Então, ele vai falar aqui de fatos que ocorreram na cidade, de fatos que ocorreram recentemente no centro, e aí também vai ficar claro algumas situações de diferenças, que às vezes não foi um assalto, foi uma execução, um fato planejado, enfim, tudo aqui vai ser falado. Eu, Patricidade, vou passar a palavra para o nosso coronel Ibiakina, que vai fazer a apresentação dos fatos. Obrigada.